E aí, vocês estão tudo bem? Faltam 19 estrelas, cara. Olha que da hora. Eu acho que... Ah... Faltam mais 3 partes pra acabar o Mario Galaxy. Né? É triste isso, mas tá acabando. Então, vamos começar aqui com essa galáxia do... Baturo Asterói do Galaxy. Que é a galáxia lá dos bichinhos, lembram? E eu matava os bichinhos. Tem 3 estrelas escondidas aqui. Bora pegar, véi. Tentar pelo menos pegar mais umas 10. Ou, sei lá. Não sei. Mais de 10, pelo menos, nessa parte. Ó, já tem uma estrela aqui. Estou escutando o sonzinho dela. Ah, tem outra ali em cima. Ok. Beleza. Então tá fácil, hein? Vamos lá. Ah, minha estrela aqui. Ok. Cheguei, baby. Querida, cheguei. Família Dinossauro. Ainda passa isso no Brasil, cara? Eu... Eu lembro da Família Dinossauro. Eu gostava muito. Vamos lá, baby. Vem cá, vem cá. Ia-hu. Ok. Matei um já. Ah, não. Tem que procurar as estrelinhas, né? Matei outro. E matei mais um. Ok. Estou com fome. Esse comentário não tem nada a ver, mas estou com fome. Morra. Morra. Filho da puta. Ai, caralho. Ok. Deu tempo de chegar ainda. Recuperei vida também. Marotinho. Acertei um ali. Acertei outro. Cadê o outro? Aqui. Matei. Ó, muito bom. Ai, caralho. Pega aí, ó. Aê. Ah, tem a estrela ali em cima, ó. Tá fácil. Beleza. Agora é só subir no... Na cápsula aqui. E... E pegar a estrela. Aê. Então a primeira tá pega, acho. Vamos pra próxima aí, véi. Rapidão. Uhul. Aê. Era aqui que tava a estrelinha. Vamos procurar a segunda. Aquela que eu peguei era a primeira dessa fase. E olha que legal, véi. Eu comprei o Mario Tênis do... Do 3DS. Se alguém aí tiver, bora jogar aí, mano. Da hora, né? Passa... Passa o seu FC aí. O French Code. Que... Eu adiciono. E eu passo o meu aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Ok? Não sei se eu vou deixar... Não sei. Me lembrem. Porque eu edito o vídeo e acabo esquecendo na hora de colocar. Então é isso aí. Me lembre aí. Que se você quiser jogar Mario Tênis do 3DS comigo. Mario Tênis Open. Tipo, eu era muito viciado no Mario... Ai, filho da puta, cuzão. Era muito viciado no Mario Tênis do 64. Aquele jogo era bom, cara. Ok, vira pro outro lado. Aê. Aê. Perfeito. Swap, swap, swap. Aê, baby. Tá bom, hein? A estrela tava aqui. Então a segunda tá por aqui, velho. Aqui compra vida e cogumelo. Eu não quero. Muito obrigado. Vamos pro próximo. Velho. Só falta a estrela tá no... Tá naquele outro planeta. Aquele outro planeta é do... Do... Do dinossauro lá. O... O dragão de fogo, né, mano? Puta trauma daquilo. Mas eu vou... Ah lá, tá ali a estrela. Não vou precisar ir até aquele dinossauro, filho da puta. Ia. Aê, peguei. Então essa é a segunda. Bora pegar a terceira. Que tá lá no fim da fase. Bem fácil. Let's go. Aê. Chegamos aqui. Bora fazer assim. Opa. Morra. Ai. Filho da puta. Hihi. Ok. Morra. Aê. Muito bom. Agora é só eu correr pro final da fase, cara. Sai, ô bloco. Filho da putita. Deixa eu só pisar ali. Calma aí. Eu quero recuperar a vida. Aqui. Ai, carai. Aê, Joe. Muito bom. Agora é só entrar aqui. E aqui é o lugar que fica com a gravidade zoada. Tum. Tchim. Ok. Matei um. Eu lembro que quando eu vim aqui eu morri um monte de vez, cara. No... Que a missão era passar com uma vida só, né? Puta. Que trauma. Tum. 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 Ok. Let's go. Até que eu passei rápido, mano. Cadê? Onde que é a estrelinha agora? Ah, tá ali. Uhuuu. Ok. Agora chegamos aqui. É só pegar a estrela marota. Sobe aí, Joe. Valeu. E só mais uma. Ok. Então, completamos essa galáxia. Acho que na velocidade da luz. Acabou muito rápido. Também ela não tá em lugar difícil, né? Também não tem nem onde esconder. Porque essa galáxia é só pra luta. Mas assim, acabamos a penúltima galáxia do mundo 6. Da hora. Bora pra última. Que é o castelo do Bolser. Do chefão. Let's go. Da hora que não vai precisar matar ele de novo, né? Aqui. Vamos lá. Aqui. Mais duas estrelinhas verdes aí pra coleção, velho. Bora procurar. Muito criativo esse planeta aí com a cara do Bolser. E eu não ia ficar feliz se fizesse um planeta com o meu rosto, cara. Já pensou? Que tosco, velho. Você olha pro céu, tá o seu rosto olhando pra você. Igual, tipo, Zelda Majora's Mask, sabe? Que tem uma nuvem... Nuvem não. Tem uma... A lua tá com o rosto. Imagina, mano. Você olha pro céu, tá com o seu rosto lá olhando pra você. Com a cara de vou te comer. Mano, eu... Eu... Eu não ia conseguir dormir a noite, velho. Aí, bora lá, estrelinha. Bora caçar suas amigas verdes. Aí, calma aí. Aí, cara aí. Não, velho. Você tá fazendo errado. Os comandos errados, mano. Não, sem pressa. Aí, let's go. Fiquem atentos aí, ó. Pelo menos o demo... Não... O demo, eu digo, o filminho não aparentava ter a estrelinha ali. Não mostrou nenhuma. Né? Nessa parte aqui. Bora só matar ele. Vai, Hadouken! Adeus. Agora minha florzinha marota aqui. Let's go. Ah, eu acho que ela tá por aqui, velho. Eu tenho quase certeza. Ahn... Não. Olha lá, olha lá. Falei, falei? Tá aqui, ó. Ok, 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 ok. Peguei! Aí, então a primeira tá pega já. Muito fácil. Bora pra segunda, então, mano. Ligeira, hein? É, era aqui, né? Estrelinha marota. Não reparem na minha vida, por favor. Tenho vergonha disso. Então, a primeira já passamos ali. Segunda tá por aqui, mano. Certeza. Olha lá. Que isso, mano? Ok. Peãozinho maroto ali. Aqui. Vamos recuperar a vida com a moeda. Vai, vai, vai. Go, go, go. A gente tem que levar esse peão até o final, velho. Puta que pariu! Vai tomar seu cu, seu porra! Ah, mano. Vá, 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 vá. Estou bravo. Estou muito bravo. Vou por cima também. Só de raiva. Hum... Aqui não tem nada, velho. Calma aí. Aê. Pode passar reto. Muito bom. Um, dois, três. Uh! Doeu. Um, dois, três. Dois. Volta! Aê. Vou pra cá. Yahoo! Ah! Que bosta! Ah, esse ela deve tá por aqui, cara. Deve tá nessa região aqui. Mas, beleza. Cheguei no checkpoint. Então, tá tranquilo. Pelo menos eu sei que eu não vou morrer aqui, cara. Não vou ter que passar tudo de novo ali. Ok. Eu subi ali mais um pouquinho. Eu tenho que ficar atento, cara. Eu tenho que ficar atento. Porque essas estrelas são fodas. Olha lá. Ainda não tá fazendo nenhum barulho. Beleza. Acho que tá na hora de descer já. Ahn... É. Vamos descer. Ei, baby. Ok. Muito bom. Dei a volta no lugar. Peguei a nuvenzinha. Ahn... Eu não preciso de vida. Eu sou... Eu sou bom. Eu sou bom. O cara já se achando, velho. Chega daqui a pouco e morre. Aê. Cai, 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 cai. Yahoo! Pega o outro ali. Pega o outro ali. Calma, velho. Aê. Uhul! Eita, nós. Calma. Nossa, que bosta. Aê. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô... Por que eu tô dando bundada? Ah! Puta que pariu, velho. Ah! Dom! Ah, não, não. Quase, velho. Ok. Vamos normal. Vamos igual gente. Oba, valeu. Agacha. Uia, quase. Beleza. Mano, que medo, cara. Sobe. Ok, cheguei. Eu tô escutando coisa? Ou ela tá aqui em cima mesmo? Ah! Ah! Calma aí. E agora? O que eu faço, velho? Vamos perguntar aqui pra ela. Eu acho que a estrela tá aqui, velho. Ah, nem tá, não. Não tá, não. Tá de boa. Se tiver, ela tem que estar escondida nessa parte aqui. Por favor, né? Eu nem vou cruzar nesse checkpoint aqui. Pra não fazer merda. Ok. Sabe essa bola aí, mano? Hadouken? Ok, ok, ok. Calma, calma, calma. Bicha, morra. Olha lá a estrela ali, ó. Eita, o que que eu faço? Calma aí. Puta, velho. Aqui precisa de nuvem. Precisa de nuvem aqui, cara. Mas como eu vou fazer? Eita, nice. Tem como trazer a nuvem pra cá? Antes de novo? Vamos comer esse bicho aqui. Morra, valeu. Aê. Morreu também. Bora. Ah, mano. Não tem como. Não tem como. Tem que voltar. Calma aí. Vamos tentar ir assim mesmo. Ok. Calma, calma, calma. Sem pressa. Aê. Calma, calma, velho. Calma. Olha, quase. Aê. Ok. Volta, volta. Da hora que o castelo mexe também, hein? Olha a parede dele ali, ó. Olha lá. Será que dá pra subir nele? Puta, velho. E agora? Ih, fodeu, velho. Fodeu. Tem que ter um jeito pra subir lá. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Talvez mais pra frente tenha a resposta disso. Porque ali dá pra subir, né? Vamos ver. Vamos ver o que eu consigo fazer. Aê. Come. Muito bom, muito bom. Muito bom. Ih, velho. Ih, velho. Fodeu, 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 fodeu. Para, 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 para. Ah, Yoshi. Não dá. Não dá. Calma aí. É, não dá, velho. Não dá. Eu vou voltar lá. Vou cortar lá. Adeus. Ok. Olha, eu consegui vir aqui com duas nuvens. Aê, acho que agora vai, velho. Tem que ir agora. Eu não vou pegar o checkpoint, porque, sei lá, eu posso morrer. Eu vou passar reto aqui. Valeu. Ok, ok. Só não pode bater nessa pedrinha de fogo aqui, filho da puta. Odeio você, velho. Yahoo! Ok, uma. Yahoo! Ih, mano. Aí, eu repeguei. Olha só. Achei que ia morrer, mano. Essa é embaçada, hein, mano. Então, a segunda estrela aí do... Do... Da fase do Bolser. A última fase do Bolser. Tá. Pega. E completei o mundo seis, cara. Da hora, hein. Agora só falta o mundo e o S. Então, o total de... Quantas estrelas faltam? Quatorze? Quatorze estrelas, só. Bora pegar as quatorze estrelas que faltam do mundo S. Último mundo. Né? Dá ainda pra pegar mais de duas ou três fases aí. Vamos lá. Ih, velho. Essa fase aqui é o capeta, mano. São um total de sete fases aqui. E... Cada fase tem duas estrelas. Duas... Não, são seis fases. Desculpa. São seis fases aqui. E... Cada fase tem duas estrelas. Verdes. Bora lá, então, baby. Olha lá, essa fase aqui eu tenho trauma dela. Mas acho que... O objetivo não seria, então, pisar nos botões aqui. É só pegar as estrelas. Vamos procurar, cara. Mano, daqui vendo assim, não tem nenhuma. Ela... Certeza que ela tá escondida debaixo de algum desses blocos aqui. Hum... Ó, tem ali. Vamos ficar atentos. Ah lá, achei uma já. Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Ah, tá embaixo desse aqui, ó. Ia-huuu. Peguei. Então a primeira tá pega. Tá fácil isso aqui, hein. Ó a segunda ali, ó. Tá do outro lado. Então bora... Bora pegar a segunda. Ok. Então eu peguei a primeira. Tá aqui embaixo. A segunda, ela tá pra lá, cara. Calma aí. Ih, velho. Esse bicho aqui. Deixa eu matar ele. Fica quieto aí, mano. Vixe, calma. Deixa eu pisar aqui. Ela tá onde? Ela tá em algum desses lugares, velho. Hum... Vamos ver aqui. Sai! Ok. Ah, tá embaixo dessa aqui, ó. É, beleza. Então é só vir aqui e pegar ela. E é nóis, mano. Wiii! Então essa galáxia aqui acabou muito rápido, cara. Tcharam! Ok. Acabou muito rápido. É... Isso aí. Então... Peguei mais duas aqui. Tô com um total de... Sete estrelas nessa parte. Beleza. Vamos... Vamos pra outra. Ainda tem tempo. Né? A outra galáxia é qual mesmo? Vamos relembrar aqui. É... Ah, puta, velho. Puta, velho. Puta, que pariu, mano. Eu não gosto dessa galáxia. É aquela do... Que ela tá caminhando pelo... Que ela tá caminhando pelo arco-íris. Cara, mano. Nossa, que bosta. Essa galáxia, eu não tenho boas lembranças dela. Pelo menos aqui vendo não... Ah, lá a Estrela Verde ali. Caralho, velho. Por que ela tá lá? Não sei se vocês viram. Puta que pariu, mano. Vamos lá. Que eu sou macho. Eu vou encarar essa porra aqui. Let's go! Calma, calma, calma. Sem pressa, sem pressa. É... Eu acho que aquela que apareceu ali no... Na apresentação da fase. É a segunda. Calma aí, calma. Eu vou... Eu vou... Eu vou por aqui. Adeus. Vamos ver. Porque normalmente... As estrelas ficam nos lugares mais difíceis, né? Então, calma aí. Aqui tem a moedinha. Beleza. Ela não apareceu aqui. Mentira! Ela apareceu. Fez barulho dela ali, mano. Ai, caralho. Ah, mano. Eu vou pegar essa porra aqui. Eu vou, eu vou, velho. Eu vou. Vai devagar, vai devagar. Aí! Aê! He he! Ha ha ha! Uhul! Muito bom! Aquela que eu peguei agora... É a segunda. A primeira estela... Eu já achei ela. E eu tava tentando pegar ela enquanto eu ia pra segunda. Só que é muito difícil, cara. Ela tá... Puta que pariu, velho. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui onde ela tá agora. Ela tem que virar aqui à esquerda, ó. Vai aparecer aqui, ó. Ai, ai, ai. Filho da puta. Ah lá. Ah ela ali em cima. Calma aí. A gente dribla aqui. E faz assim! Ai, pegou! Outra primeira! Ha ha ha! Ah, mano. Vendo assim nem parece ser tão difícil, velho. Eu tentei várias vezes e não consegui. Toma no rabo, mano. Então, ok. É... Eu peguei essa aqui. Então, estamos com um total de nove estrelas, certo? Pra essa parte. Ah... Oh, velho. Não, eu vou pegar mais uma. Foda-se! Eu vou pra mais uma galáxia aqui. Aqui, então... Essa galáxia aqui que é a galáxia da fase do Mario Sunshine. Bora pegar as duas daqui, então. Aí a gente finaliza essa parte aqui. Beleza? Beleza. Isso aqui é fácil, cara. Não tá em lugar difícil, não. Quer ver? Já vai aparecer aqui no demo. Ah lá, tem uma ali, na direita. E a outra... Cadê? 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 Ah, ali. A outra ali. Então, acho que indo com a nuvem não tem problema. Né? Ou sem nuvem mesmo, porque... Ah, não. Tem que ser com a nuvem. Bora lá. Elas tão muito afastadas, cara. Mas aqui não tem segredo. É só a gente... Ai! Bicha! Pô, o cara fica falando que não tem segredo e morre assim, véi. É foda, né? Desculpa, eu sou ruim mesmo. Aqui, a nuvenzinha aqui. Então, a gente pega ela. E bora pra lá. Ia-hoo! Ok. Ah, tá bem pertinho aqui. Peguei. Ae! Então, a primeira tá pega já. Bora correr pra segunda. Segunda também vai ser fácil. Bora lá. Ué! Aí, eu vou pegar daqui. Porque o segredo de avançar aqui é você pegar... Deixar a nuvem até aquela estrela. Tenho com certeza. Mas eu acho que vai ter lugar pra recarregar a nuvem aqui. É, não. A Nintendo não é tão malvada. Né? Calma aí, calma aí. Mas eu já esqueci onde tá a estrela. Calma, aqui a estrela... A estrela não... A nuvem salva a gente aqui. Muito bom. Vou pegar o cogumelo de uma vida aqui. É nóis. Ok. Ah lá, a estrela ali. Bora lá. Uh! Ok. Bora. Ali... E peguei ela. Ok. Então, acabei aqui. Peguei 11 estrelas nessa parte aqui. É... A próxima parte vai ser a penúltima. Certo? Certo. Então, é isso, mano. Muito obrigado por ter assistido, né? E até a próxima parte aí. Ok? Deixa acabar a ceninha aqui. Ó, beleza. Então, é isso aí. Bye, bye. Opa. Calma aí. Bye, bye. Rô! Rô!